Item 11, processo Rt8.527.36.2013.31. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CED, em face do auto de infração 24 de 2014, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de apuração de diferença mensal de receita relativa à introdução de critérios significados para concessão de descontos às unidades consumidoras integrantes da subclass residencial baixa renda referente a 2009. Diretor relator, doutor André Pertone. Entre 9 e 13 de dezembro de 2013, a SFE fiscalizou a CE, visando verificar a conformidade dos valores e diferença mensal de receita apurados em 2009 com a resolução 89-2004, considerados os critérios definidos da resolução 246 e 486, em 2002, para o enquadramento das unidades consumidoras subclasses residencial baixa renda. Foi registrada uma não conformidade, constante relatório de fiscalização nº 7 de 2014 da SFE. E em 15 de abril de 2014, após manifestação da concessionária, a fiscalização da NEO lavrou o auto de infração nº 24, aplicando multa do Grupo 3, que totaliza R$ 24.712,00, por não identificar corretamente as unidades consumidoras com direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica nos termos da Lei nº 10.438. Em 2013, a CE interpôs recursos administrativos quanto ao auto de infração nº 24, mediante o qual requeriu a conversão da multa em advertência, ou alternativamente a sua redução, para R$ 20.910,00, com a retirada de 4 das 18 sanções irrecorríveis. Em relação ao mérito, a CE reiterou os argumentos da manifestação do termo de notificação, informando que, para 8 unidades consumidoras que apresentaram média móvel de consumo mensal superior ao permitido para a classificação da unidade consumidora sob o caso facial baixa renda, a média diária de consumo foi calculada considerando os 12 últimos ciclos proporcionalizados para 30 dias de forma a evitar variação mensal no período de leitura que prejudicasse o consumidor. A fiscalização da NEO, por meio do espaço nº 1620, de 2014, em juízo de reconsideração, acolheu parcialmente o pleito à concessionária para reduzir a multa para R$ 20.910,00. É o relatório. Procuradoria. Grato-se de recurso interposto pela CCA em face do auto de infração nº 24, de 2014, da SFR. A Procuradoria não exerou parecer nesse caso, então opina pela manutenção do auto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recepciona-se o recurso, considerando que é tempestivo. Em relação ao mérito, a fiscalização esclareceu que o procedimento praticado pela CEA não possui amparo regulamentar, pois a resolução 246, como também a 485, ambas de 2002, que estavam vigentes às suas redações à época da infração, estabelecem que as condições para o enquadramento da subcaça exência à baixa renda definiram que a verificação do consumo deve ser realizada com base no consumo mensal e não na média diária de consumo conforme realizado pela concessionária. E, referentemente à possibilidade de conversão da multa de investência, sobressai o atendimento ao artigo 8 da meia 13. Quanto às consequências da não conformidade, entende-se de não serem de pequenos potenciales ofensivos. Logo, não é possível a conversão. E no que se refere à dosimetria, a SFR, em vídeo de reconsideração, desconsiderou no cálculo da dosimetria três autos de infração cuja decisão irrecorrível ocorreu fora da janela de quatro anos. Tal fato reduziu o item referente às sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos, de 80% para 60%. Dessa maneira, a dosimetria utilizada pela técnica foi proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0027.36.2013.31, voto conhecido o recurso administrativo interposto pela CE contra o alto de infração 24.2014, lavrado pela SFE, resultante de fiscalização da apuração da diferença mensal de receita, DMR, relativa à introdução de critério unificada para concessão de descontos das unidades consumidoras em integrantes do caso de baixa renda referente a 2009, para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento e, nos termos do despacho 1.620 da SFE, alterar a multa para R$ 20.910,88, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CED contra o alto de infração número 24.2014, lavrado pela SFE, resultante da fiscalização da apuração da diferença mensal de receita relativa à introdução de critérios unificados para concessão de descontos das unidades consumidoras integrando a subclasses residencial baixa renda referente a 2009, para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, nos termos do despacho 1.620 de 22 de maio de 2014, emitido pela SFE, no sentido de alterar a multa para R$ 20.910,88. Próximo item.